Olá, a candidata a vice na chapa encabeçada por Geraldo Alckmin do PSDB, na corrida presencial, a senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul, declarou apoio a Jair Bolsonaro na disputa contra Fernando Haddad do PT no segundo turno. A manifestação da parlamentar foi divulgada amplamente nas redes sociais e em vários sites. Segundo ela, seu partido ainda iria decidir se apoiaria Bolsonaro ou não, mas ela já de antemão declarou que vai sim apoiar Bolsonaro, entre aspas. A parlamentar chamou a disputa presencial de decisiva para o país, mas ressaltou que só irá fazer campanha ativa para o militar reformado caso seja chamada, caso Bolsonaro tenha uma ligadinha para ela, alguém corre a legionário de Bolsonaro, alguém ligado à campanha no segundo turno no Rio Grande do Sul, peça sua participação, senão ela vai ficar em casa e diz que apenas vai votar. A Alckmin encerrou sua participação nas eleições com a quarta posição com apoio político de pouco mais de 5 milhões de eleitores, equivalente a quase 5% dos votos válidos. O desempenho constatou com a ampla estrutura construída pela campanha em termos de recurso. Tinha muito apoio, muito dinheiro, muito tempo de TV e de rádio, muito potencial em estados e municípios, mas não se confirmou. Parece que Alckmin não soube fazer bem a campanha atacava Bolsonaro quando seus votos eram muito parecidos com Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, atacava o PT e as pessoas que eram anti-PT gostavam mais do discurso de Bolsonaro. Talvez a posição de Alckmin realmente não foi muito boa. Alckmin ainda não manifestou posição, mas provavelmente lavou as mãos, nem Haddad, nem Bolsonaro. Muita gente de outros partidos, a gente já postou aqui, Cabo Daciolo não vai apoiar ninguém. Partido Novo não vai apoiar ninguém. Boulos ficou com o PT e muitos outros. Marina Silva disse que lava as mãos também. Não vai apoiar nem Bolsonaro, nem PT. E você, vai com quem no segundo turno? Bloco Social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.